Mas na quebrada CL o bonde é pesadão É os guardiões do estado, caçador de alemão E se vinha de maldade, a bala vai comer Porque a nossa missão é acabar com o CV É o chapo, armou o esquema com vários guerrilheiros Objetivo é um só, exterminar com o vermelho E na quebrada CL, difícil eles tentar Porque o bonde pesadão, tá firme e forte por lá De ARD de luneta, colete vários pente Só braço de exposição, que tá na linha de frente É o chapo com R7 e irmão dog mal E se vinha de maldade, tu vai entrar no metal Sabia tá pesadão, de AR15 colete Traquina fecha no bonde, RDG e M13 Irmão francês é sinistro, e bota a chapa quente Da corte tá de 40, de granada e vários pente O cancela CPF, na pura disposição De formar o bonde pesado, pra sequestrar alemão E foi num dia sinistro, quando a bala comeu Que recebemos a notícia, que o danado faleceu Guardado será eterno, no nosso favelão A linha e o chaius, tá no nosso coração Na quebrada pela vista, é o irmão da BV Junto com o irmão brinquedo, que faz alemão correr Zé das alma de fuzil, careia de 3 em 3 Tá com o menor revoltado, e o MC 16 E na quebrada Rosário, tu sabe que é a gente E o irmão Portugal, puxa na linha de frente O bruxo e maluquinho, baba e ruiva do mal Vaqueiro e mafioso, e galeguinho do mal A linha e o coroa, fechamento de verdade E pro nosso irmão mala, eu peço a liberdade Na quebrada barro branco, temos fuzil e PT Quem tá de lá pesadão, é o matador de CV Com o irmão sombra e Michele, a Cleia fortaleceu Lá da lá do dia a dia, com a blindada por Deus Tamo aguardando os irmão, e qualquer hora eles vêm Liberdade salvador, playboy e capota trem Matemático vai vim, tamo aguardando voltar E pro irmão assassino, liberdade vai chegar É o chapo representando, bota o bagulho mil grau E os pilantra safado, nós caça até o final Porque faremos por onde, o certo prevalecer No estado do Ceará, a GD é o poder Mas na quebrada CL, o bonde é pesadão É os guardiões do estado, caçador de alemão E se vim é de maldade, vai ver a bala comer Porque a nossa missão, é acabar com o CV Mas na quebrada CL, o bonde é pesadão É os guardiões do estado, caçador de alemão E se vim é de maldade, vai ver a bala comer Porque a nossa missão, é acabar com o CV Porque a nossa missão, é acabar com o CV Só tranquilidade, seus alemão botar a cara A bala vai comer, certo compadre? Taca bala neles, vai voar granada É o chap da BV, é os famosos irmão metralha Taca bala neles, vai voar granada É o chap matemático, é os famosos irmão metralha Alemão, tu sai da frente, que pra você não tem papo Vamos aí a qualquer hora, pra deixar corpo estirado O meia-doce tá no óleo, cantando firme na guerra De luneta eu te palmeio, vem de frente a gente acerta Tira o pino da granada, deixa ela rolar no chão Alemão grita socorro, quando ouve a explosão A fac e são todas juntas, quer em várias regiões Sai da frente com o vermelho, da família guardiões Taca bala neles, vai voar granada É o chap da BV, é os famosos irmão metralha Taca bala neles, vai voar granada É o chap matemático, é os famosos irmão metralha Taca bala neles, vai voar granada É o chap da BV, é os famosos irmão metralha Taca bala neles, vai voar granada É o chap matemático, é os famosos irmão metralha Tchau, tchau